Você pode fazer barulho aí, meu irmão? Será que você pode fazer barulho aí essa noite? Glória a Deus! Quantos estão felizes em estar na casa de Deus essa noite? Vou perguntar de novo quantos aqui estão felizes em estar na casa de Deus essa noite? Glória a Deus! Você está pronto para uma noite extraordinária com Jesus? Você está pronto? Aleluia! Vamos louvar o nome de Jesus! Cante comigo, diga eu posso até estar ferido, cante! Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado, eu posso até chorar, cante! Mas o amanhã virá e a minha ser será recompensada Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser aprovado, para ser aprovado, Mas o amanhã virá e a minha ser será E o meu Deus não falha Oh, não, 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 não Eu posso até estar ferido, cante! 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 Eu posso ser provado, mas para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha ser será recompensada Oh, você está comigo! E o meu Deus não falha Levanta a tua mão no terceiro daí, queridão Sobe o nível e canta, diga! Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Você consegue colocar mais pressão aí? Olho para o alto, então Vem o socorro Vem o socorro, sim Deus proverá Sobe o nível Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Oh, 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 oh Diga! Olho para o alto, oh Olho para o alto, então Eu creio Deus proverá Levanta a tua mão aí, faz barulho aí, queridão Oh, 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 oh Você crê que Ele hoje vai abrir o caminho no meio do mar pra você passar Levante a sua mão aí, diga! Deus proverá Canta! Deus proverá O azeite e a farinha fal Essa parte nós não aguenta, né? Ai, ai, ai Diga! Deus proverá Vai! Sobe o nível, sobe o nível, sobe! Deus proverá Gostei desse negócio Diga, Deus! Deus proverá Quando a sede eu faria fal Quando as minhas forças cedo Diga, Deus proverá A meta, amigo, levanta a mão aí, diga! Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me fazende E mesmo o falho me fazenda Sai do chão e caia da alegria Deus proverá Quando a sede eu faria fal Quando as minhas forças se afundar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me fazende E mesmo o falho Levante as suas mãos o mais alto que você puder Levante as suas mãos da frente Aleluia Aleluia Levante as suas mãos e diga Aleluia 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 Sobe o nível aí Sobe o nível aí querido antigo Aleluia Diga! Aleluia Levante as suas mãos e diga Aleluia 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 Yeahela Aleluia 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 Levante as suas mãos e diga Seu, Amado Seu, Amado Seu, Amado Diga, me traz a dor Me faz Diga, tu és Diga, tu és Diga, se o mar Se o mar Me sumerge E a tu Amar Me traz a dor Pra respirar Me faz andar Sobre as águas Aleluia Diga, tu és pra mim Diga, diga Tu és O Deus da minha Salvação Tu és o meu dono Oh, minha Oh, minha Minha canção E o meu Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos a palavra Não seremos a palavra Não seremos a palavra Será que a igreja está aí comigo? Será que a igreja está aí comigo? Será que a igreja está aí comigo? Coloca a força na voz Aumenta o nível E diga Quando vier intensa a escuridão Canta, canta Quando vier intensa a escuridão Eu creio Não temerá Nosso coração Levanta as suas mãos E diga, diga A esperança Mas Deus é por nós Ele é o Senhor Levanta as suas mãos E diga Confiando Confiando em nosso Deus E eu sou E eu sou Eterno amor Diga não Não seremos apalados Não seremos apalados Não seremos apalados Confiando em ti, Jesus Confiando em E eu sou Eterno amor Não seremos apalados Não seremos apalados Não seremos apalados Teus inimigos Cairão Nosso Deus é mais forte Mais alto nome Não há Jesus é grande Tudo ele Levanta a tua mão Dobre o nível Diga Teus inimigos Cairão Teus inimigos O nosso Deus É mais forte E tudo ele Será que tem alguém Comigo aí Falta a tua mão Mas alto nome Não há Jesus É grande Diga na força Diga Teus inimigos Teus inimigos Cairão O nosso Deus É mais E tudo ele Pode ir Mas alto nome Não há Jesus É grande Teu reino Teu reino É sempre eterno Timado em misericórdia Justiça e igualdade Teu reino Teu reino É sempre eterno Formado em misericórdia Justiça e igualdade Tua igreja 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 Amém. Amém. Levante as suas mãos e diga Yeshu. Yeshu. O meu amado é o mais milhão milhares por meu amado mas pelo milhares 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 a poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus levante as suas mãos diga isso a poder no nome de Jesus diga a poder no nome de Jesus diga a poder a poder no nome de Jesus diga a poder a poder no nome de Jesus diga a poder diga a poder a poder a poder no nome de Jesus diga a poder a poder diga a poder diga a poder a poder no nome de Jesus diga pra cadeia pra cadeia diga pra cadeia pra cadeia pra cadeia cadeia pra cadeia quebrou quebrou eu tô sozinho aqui eu tô sozinho ouço cadeia a poder a poder ouço ouço cadeia eu ouço ouço cadeia diga ouço cadeia ouço cadeia ouço cadeia Ouço a cadeia Levante as mãos e diga pra cadeia Pra cadeia cheia Cadeia cheia Cadeia O exército surgiu O exército surgiu O exército Das piores coisas pra igreja O diabo já tentou parar O diabo já tentou matar a gente Já colocou gente do nosso lado pra desestabilizar Notícias Escândalos Aí ele viu que nada disso conseguiu parar a igreja Leões não pararam Coliseu não parou Herodes não parou Aí quando ele Ele não consegue parar a gente por nenhum lado disso Ele vem por um lado muito esquisito Que é negociar Uma das próprias coisas da igreja É negociar com o diabo Diga pra alguém Diga não negocia O inegociável E a gente fala não A gente só quer paz A gente só quer viver tranquilamente A igreja nunca cresceu em base de paz O crescimento da igreja O crescimento da igreja sempre foi na base da guerra Um dos nomes que Deus mais se identifica na Bíblia É o Senhor dos Exércitos Queremos paz Claro que a gente quer viver em paz Muito Quem não quer Agora paz que fere o nosso princípio não Vou falar de novo Vou falar de novo Paz beleza Mas paz que fere princípio não Aí é negociar E o mais legal de tudo É que a gente amassa de bolo Quanto mais bate Mas cresce E tem gente que está pensando aqui Fecha a igreja Fecha a igreja Fica em casa Fecha a igreja Fica em casa Fecha a igreja Aí alguém para e pensa Paz Quando fechou tinha mil E quando reabriu tinha cinco É porque eles pensam que isso aqui é a igreja Bate no peito assim Bate no peito Diga eu Sou A igreja Sabe o que é Os lugares mais improváveis Com pessoas improváveis Gente improvável Oraram improvável Cresce A gente nunca dependeu de Lugares bons Pessoas perfeitas Até porque a procura do céu Nunca foi pelos bons A procura do céu Sempre foi pelos disponíveis A procura do céu Nunca foi pelos capacitados Até porque A capacidade Deus não capacita no chamado Deus capacita na caminhada Vou falar isso aqui de novo Deus não capacita quando chama Ele capacita quando anda E viver com Jesus Andando com Jesus Você já viu? E o pior A gente só presta Enquanto aqui Eu vou falar de novo Alguém precisa entender isso aqui Sim Não dá mais para você sair Você só presta para cá Eu vou falar de novo A gente não dá para o mundo A gente só presta para Deus E nunca foi sobre o que eu consigo Nunca foi sobre o que eu sei Nunca foi sobre quem está na minha retaguarda Batendo minhas costas Nunca foi um peixe legal Sempre foi por cima Sempre foi baseado Em propósitos Então não adianta Querer fechar a igreja A igreja não é balada Gente Porque a igreja não é propósito de homem Você não está aqui por causa de um simples convite de alguém Você não está aqui por causa de um simples cartaz no Youtube No Facebook No Instagram Porque é muito mais do que a sua vontade de querer estar aqui dentro Era o propósito de Deus E você entrar por aqui E o que essa noite representa? Essa noite para alguém hoje Pode ser renovo Essa noite para alguém pode ser Força Essa noite para alguém pode ser Livramento Essa noite para alguém aqui Pode ter sido o aval que Deus precisava Para entrar dentro da sua casa Lucas Eu não sei o que eu deixei lá Mas eu profetizo Que enquanto você está aqui Caminhando para Deus Deus caminha para você E eu não sei o que você estava vivendo até ontem Vou até melhorar isso Eu não sei o que você estava vivendo até hoje Mas de hoje em diante Eu não sei quem vai dar glória Para isso aqui Mas de hoje em diante Eu profetizo O novo de Deus alcança a tua casa O novo de Deus alcança a tua família O novo de Deus alcança os teus negócios O novo de Deus alcança a tua vida Diga para alguém que está do seu lado Diga hoje É noite Diga hoje É noite De você viver Algo De verdade Quando você for cantar isso Não canta de qualquer jeito O milagre de Deus Ele vai começar Pela sua boca agora Então enche o teu pulmão de ar Se puder Deixa o telefone de lado Porque você vai precisar da mão Vou falar de novo Eu sei que a gente guarda e gravar Deixa o telefone de lado Porque você vai precisar das mãos Melhor do que guardar no telefone É guardar no coração O que vai acontecer aqui Então levante as suas mãos ao alto Eu falei que você vai precisar da mão Levanta a mão, vai Duvido o Janderson cantar comigo essa Ai, ai, ai Quem quer que o Janderson cante comigo aí Dá um glória Eu e o Tumbradá aqui Próximo fit Lucas Agostinho e Janderson Moura Ai, eu vou falar tudo Eu não sei se podia revelar aqui Tô brincando, gente Calma Vem me visitar hoje aqui Levanta as suas mãos aí Eu quero ver a sua voz Diga Eu quero conhecer mais de ti Canta, Espírito Vem, diga Espírito Espírito Santo Espírito Vem Levante as mãos e diga Eu quero viver algo Vamos lá Faz meu coração Faz meu coração Faz meu coração Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim O novo amor Diga eu quero viver Bora João Diga Vem me visitar hoje aqui Vamos Vem me visitar hoje aqui Diga eu quero conhecer mais de ti Valeu Romário Diga Espírito Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Levanta a tua mão Dobra a adoração Diga Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito 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 Santo Então joga a tua mão No alto aí Diga eu quero viver Do novo Eu quero viver E faz meu coração Faz meu coração Arrer De novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim Eu quero viver Eu quero viver Levante as mãos E sobre o medo Diga eu quero Eu quero viver Algo novo Diga faz meu coração Faz meu coração Arrer De novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim Trazendo sobre mim O novo amanhecer Diga eu quero viver Vamos Levante as suas mãos Diga Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Então bora Bora Se for fazer Faz o nível de agar Vamos bora Diga Santo Espírito Vai Santo Espírito Desce como fogo Desce como fogo Incendeia 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 Diga Santo Diga Santo Santo Espírito Santo Espírito Desce Incendeia 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 Diga Incendeia 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 Vem comigo aí uma goleira Dama E esse me deu E esse me E esse me deu E esse Tem algum crente pentecostal aí? Tem algum crente pentecostal aí? Não haverá Mais noite ali Não haverá Nem ouvirei O sono de Jesus E tocarei Não, 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 não adorar Mais noite ali Não, 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 não adorar Usei o sono de Jesus E tocarei As nações Andarão na sua luz E as portas Jamais se fecharão E a cidade É de ouro Puro Alguém ainda espera o céu ainda? Te jaspe ao seu muro Uma vez Meu pai Ele acordou de manhã Seram as culturas também E eu lembro que Eu e meu irmão A gente dormia na sala É por falar Porque As pessoas pensam que a gente já nasceu Eu não vi o orno Mas era da favela mesmo E eu lembro que a gente dormia Na sala de andas Meu irmão dormia no sofá Era o mais novo Eu dormia no chão E uma vez Meu pai acordou Quatro horas da manhã E foi orar na sala Eu lembro que a oração Do meu pai era Cuida da igreja Cuida da igreja Ele já não tinha nem mais palavras Para orar Era só cuida da igreja E eu lembro que ele Apagou Aí ele falou que Ele sonhou que ele estava Ouvindo o coral de anjos cantando Até hoje ele fala isso Para mim Eu imagino isso E eu fico perguntando Ele falou assim Eu não queria mais sair de lá Falei cara O que ele ouviu Para ele não querer mais sair de lá E a gente aqui querendo ficar É porque de verdade A gente não ouviu Algumas coisas no céu É por isso que a gente A gente não quer ir para lá A gente não sabe o que espera A gente Que de verdade A gente não pode perder Esse sentimento Trabalha aqui Constrói aqui Mas sabendo que a gente não é daqui É um céu que nos espera Sempre quando eu canto essa música Eu lembro de tudo Que a gente passou agora Covid Pandemia Tinha até um demônio De gafanhoto Querendo vir para o Brasil Mas tinha um anjo Lá na fronteira Cortando as asas dele Eu fico pensando Que lugar é esse Imagina gente Feche seus olhos aí Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Diga pra alguém Que está do seu lado Diga prepare-se Com cara dessa Ele chama a gente pra lá Aplauda No nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia